Música Olá coleção Olá baby Agora estou no salão fazer as manhas Aê Essa é a tua forma de me olhar Essa é a tua forma de me agarrar Fico sem saber Quase cabelar Eu quero saber como pode Frio e calor no meu corpo Eu quero saber como faz Que só conta o que tu me faz louco Ai, 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 já tô a gostar Desses teus truques quando cheguei lá Ai, 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 não pode parar Eu vou assumir que tô louco Tô bem perdido Te quero e necessito Mão da bandeira Vou assumir que tô louco Tô bem perdido Te quero e necessito Mão da bandeira, não Começamos com a olhar E nos aproximamos Começamos a dançar E nos apertamos Começo a sentir a tua cintura A rebolar E começo a sentir o teu calor A me olhar E aí, ai, 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 já tô a gostar Desses teus truques quando cheguei lá Ai, 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 ai Fácil, baby, não é mal Te juro, não é normal Como que nunca é mal Vou assumir que estou louco Estou bem perdido Te quero e necessito Não dá bandera Vou assumir que estou louco Estou bem perdido Te quero e necessito Não dá bandera, não Vou assumir que estou louco Estou bem perdido Te quero e necessito Não dá bandera Vou assumir que estou louco Estou bem perdido Te quero e necessito Não dá bandera, não Não dá, não dá, não dá Não dá bandera Não dá, não dá, não dá Não dá bandera 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 Não dá bandera